Música Música O Fred vai me malar! O Fred vai me malar! Bolivar! Bolivar! O Fred vai me malar! O Fred vai me malar! O Fred vai me malar! Carai, cuzão! Mais uma edição do Beat Games do Olimpão Jogos de areia, vim aqui pegar uma micose na praia e depois eu subo de novo Dessa vez estamos onde? Em Santos! Pessoal da Baixada Santista compareceu em peso aqui Já dividimos os times Tem o time Bolívia E tem o time do Fred Bom, vamos começar então 5 provas Valendo 100, 150, 200 Enfim, vocês vão acompanhar Inclusive, temos os bastidores De toda essa gravação aqui na câmera 360 Que é um outro vídeo que também está disponível no Youtube Da hora! Bora! Vamos para a primeira prova aqui, Livão Que se chama Consegue! Né Moisés? Não consegue né? Já que o Moisés, o cara do Palmeiras né Está se destacando aqui, cobrando lateral lá dentro da área A gente vai fazer a prova aqui com o Enzo Cadê a torcida do Enzo aí? Tá devagar em Peguei o cara maiorzinho, grandinho, fortinho e que vem com sede de ver de vingança, moleque. Ai, eu tô ensinando o balanço aqui! Bora ver! Já era, pegou, pegou, pegou. A regra é a seguinte, é cobrança lateral igual a oficial. Não pode levantar o pé, pode pegar a distância e não pode passar da linha. Cobrou aqui, três chances pra cá, vamos ver quem joga mais longe. A equipe que jogar mais longe ganha 50 pontos no começo desse vídeo. Bora! Vai! Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Mano, é igual lateral de futebol, você não pode passar pra lá, você tem que parar aqui, ó. Valeu! Reversão! Vai! Aí, perdeu, velho! De novo, mano! Perdeu, reversão! É só você não errar o lateral que você ganha a primeira rodada. Não é possível, você vai errar, né? Então vai, vai! Ooooooooooooo! Errou! Olha só! Não, 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 duas, foram duas. Tá bom, mais uma chance. A prova tinha que ser, não consegue né Moisés? Não consegue né? Vai! Vai! É! 1 a 0 nós! Vamos pra segunda rodada! Round 2! Vai! Bicha! Foi! Boa! Boa! Boa bem time! Tá bom? Agora vai! 1 a 1, quer ver? Fala bem! Você tem que passar aquele coquinho ali, hein mano? Só mano, não pula, não cai pra frente, não dá cambalhota, só vai na confiança. Demorou? Boa! Boa! Bicha! É! 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 Valeu moleque, é nóis, vamos pra cima, porra! Isso, vem pra cá began, por favor, vem pra cá também, por favor. Vocês vão ficar parados, torcendo pro cara não pisar no seu saco, é isso. Segunda prova aqui no Jogos de Areia, é o circuitinho. Tem primeiro a costelinha aqui pros cara passarem assim no meio dos meninos deitados ali, depois volta pulando sela nos vacilão que estão aqui com a bundinha pra cima. Passou por aqui, a gente para o tempo, quem fizer em menos tempo ganha 100 pontos. Ou a sua equipe vai dar uma disparadinha ou a minha já passa. Verdade. Vamos ver então. Tô aqui com o meu filho Bolivinha, Bolívia com AIDS aqui. Vai de máscara? Não, vai aqui. Vai com o gorrinho? Tá bom, tá ótimo. E eu tô aqui com o Gabriel, que é meu filhinho boiola. Vou soltar, hein? Vai cair, vai cair. Vai se machucar. 3, 2, 1, vai! Passou, boa, boa, boa. Vai, vai, pula a cela. Ai meu Deus, ai meu Deus. Vai passar, vai passar. Vai garoto, vai garoto. Vem cá. Quanto tempo? Gostei, gostei. 12 segundos. 12.8. 12.8 para o The Boy Allers. Foi bem. Vamos do Bolivinha. Vamos lá, caralho. 3, 2, 1. Queimou, queimou, caralho. Queimou, 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 queimou. Errou! 3, 2, 1. Vai! Vai, 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 vai! Passou a boca. Opa! Meus corregues. Passa... Ih! Ih! Ih, travou. Ai meu Deus, vai passar. Para! Vamos ver a extensão. Vamos revelar aqui com o pessoal. Seguinte, o time boiola fez em 12.8. Palmas. Tá tudo bem? Tá sem clima em casa. Por que você tá querendo aparecer assim? O que que tá acontecendo com a sua vida? Seu querendo me ver no YouTube, velho. Ah, é? Então tá bom. O editor tá colocando um emoji na sua cara. E o time Bolívia fez em... 13.9! A metadeira do Gilberto! É! 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 Bolivão, eu já vi esse filme e deu começando a ganhar tudo no começo. E depois do final a gente via. Tomei fundo. Essa prova agora vale 150 pontos. Ou seja, se sua equipe ganhar, pode empatar com a minha. E qual que é a prova agora, Bolivão? A prova é corrida com a roupa molhada. Então o que que é? Os malucos aqui vão vestir calça jeans, cito e moletom. Isso. Vão correndo no corredor da São Silvestre aqui até o mar. Tem que entrar inteiro até a cabeça, molhar o corpo inteiro, sair com a roupa molhada, voltar e passar pela mesma linha aqui de largada e chegar lá. Exatamente. Sabe aquele jogador que você fica cornetando? Que fica falando, ah, ele tá correndo de calça jeans molhado? É. Pessoal vai ver agora como é difícil esse negócio. Chega na prova, Paulo Henrique ganho. Só tô aqui com o Zé Love. Ó o Zé Love aí. Bonito. E? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Manny. Manny? Manny. Mamute. Mamute. Os dois vão ao mesmo tempo, o primeiro que chega aqui ganhou. Parece o Fred, hein? Sim. Vai te esterilizar, você nunca mais vai ter filho. Caralho, ele tá apertado. Tá achando a bola dele. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olha o Zé Love é veloz. O Zé Love é veloz. Vai Zé Love. Abre o corredor aí pessoal. Abre ae. Mergulhoso. Abre ae. Abre ae. Abre ae. Abre ae. Abre ae. Vai ganhar o Zé Love. Vai ganhar o Zé Love. Vai, vai, vai. Segue, segue, segue. Abre ae. 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 Porra, não ganhou uma ainda, caralho. Tá foda meu time. 300 mil a zero. De novo Bolívia? De novo 300 a zero. 300 a zero. 300 a zero. Vamos virar no finalzinho, eu tô aguardando. E Zé Love, como é que foi a corrida aí cara? Foda. Qual foi a sua maior dificuldade nessa prova tão longa? Corre. Ô Mamute, o que deu errado pra você ter pedido pro Zé Love? Tá apertando aqui, Léo. Tá apertando? Aí é o que é melhor, velho. Tem menos aderência. Tu tá com seu lotinha magrinho, pai. Quarta prova, penúltima prova, essa vale 200 pontos, é o pênalti com o pé de pato. Então o maluco já botou aqui o pé de pato. Vai ter que vir correndo desde aqui até a bola ali, todo desengonçado. E bater e acertar no golzinho ali, é simples. Então, três cobranças pra cada, né Livão? Pra dar tempo de pegar a mão e a mão... Mas tem que vir correndo. Quem vai bater pro seu time aqui em Bolivão? Pedro Antônio. Pedro Antônio. Vai bater os três primeiros, depois o... Um Berlino. Um Berlino vai bater os três na sequência. Quem fizer mais gols ganha. Quem fizer mais gols ganha. Bora. Vai! Segunda chance pro Socrates, vai! Impressionante, velho. Como eu dou azar nos molhos pra escolha. Vai! Go, go! Go, go! Go, go! Tamo aqui com um berlino, mano, 3 chances pra fazer um gol só. Se falou que ia dar um beijinho na bola, dá um beijão. Aí, ó. Easy come! Você é meu parça, mas foi uma bosta. Vamos aí. Última chance, velho. Mas não precisa... PÁ! Só... PÁ! Dejeitinho. Vamos torcer, mano. Vamos torcer, velho. Vamos torcer. Vamos torcer pra tirar. Vamos torcer. Vamos lá, velho. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Bom, vamos pra cobranças alternadas agora com um pé de pato só. Vai, Sócrates! Vai! 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 Peraí, peraí, peraí! Sai batando! Sai batando! Sai batando! Sai batando! Quinta e última prova tá 300 pro time Fred, 200 pro time Bolívia é o golfe. Fute golfe, Fredão. Fute golfe, olha lá. Estamos aqui com os nossos retratos da infância. Mirim. Temos um buraco lá longe. Quem acertar a minibola dentro do buraco com o menor número de chutes vence. Se o time do Bolívia ganhar... Quer dizer, quem ganhar ganha, ganha. Ganhar, ganhou! Porque o Bolívia pode virar de novo, não é possível. E a gente pode sacramentar a vitória pela primeira vez. Tá certo, então? Vamos começar, amigo. Tá preparado? Vamos fazer assim, tipo o jogador de desafio do Fred. É nóis. Vai, ó. Só a chapinha aqui, pá, vamos na segurança. Sai, 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 sai! Não, não, não. Parou, parou, parou. Isso. Deixa ela parar, deixa ela parar. Não encosta nela, não. Fica aí do ladinho. Aê, moleque! De primeira essa porra! Boa, parou aqui. Vai! Fica parado, fica parado! Não! Mano do céu, véi! Errou! Caralho! Aê, aê, moleque! Aê, aê! Aê! Hum, garoto! Aí fudeu, hein! Não, 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 não! Não, 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 não! Deixa aí, vai! Vai tirar a bandeira! Não, não, não! Vai tirar a bandeira! Oi! Oi! Olá! Oi! Douche em quando derrubare. Eu estou com to Rio de Janeiro. Eu estou com to Rio de Janeiro. Não! É campeão, é campeão, o Fred vai me mamar, o Fred vai me mamar, Bolívia é o time da virada, Bolívia é o time do amor, Bolívia é o time da virada, o Fred vai me mamar.